Eu sou o professor Júlio Rezende e este é o meu vídeo relatório relativo à missão 45 realizada pela Estação Espacial Análoga Habitat Marte. A missão aconteceu em julho de 2020. Esta foi a primeira missão que nós tivemos 15 participantes, sendo 5 pesquisadores convidados. Com destaque a participação do ministro e achonal da Marcos Pontes. Tivemos também como pesquisadores convidados Marco Romero e Héldis de Mello de Angola, David Mascarenhas de Portugal e Eva Blazer dos Estados Unidos. E 10 participantes como membros completos ou full members. Então nós testamos a participação de mais de uma pessoa em uma mesma infraestrutura e foi muito boa a interação entre toda a equipe e consideramos os resultados muito expressivos para a melhoria da metodologia. Mais informações sobre o Habitat Marte podem ser encontradas nas nossas mídias sociais, no nosso canal do Youtube, youtube.com.br e também no nosso site habitatmart.com e aí